e sair só que eles vão pegar o técnico agora você viu a área entreparem para a ligação com sabedoria e já sobe e esse também são muito cruzinha mas não pega o técnico não só vou rir só vou rir pô aí você joga agora joga agora já até esqueci de falar para jogar e não subiram não não vieram não então vai devagarzinho aí ó e já fui lá não vi ninguém lá e o cara tá aqui perto do que todos eles são beleza e a todo mundo aqui em cima como é que tá tá todo mundo aqui em cima beleza lá de cima é nós eu tô olhando aqui ó vamos marcar na posição por tá olhando para todo mundo saber o que tá acontecendo aí ó eu vou mandar um drone aí mandando o prédio lá de fora manda lá de fora procura eles lá de fora lá e pode mandar em cima do prédio aqui ó tem nega tirando de pistola aí ó tá bloqueada nossa mano tava do meu lado velho nem vi salva aí ó salva que eu tô eu matei um hein beleza salva que eu tô olhando aqui ó e eu tô olhando o corpo que ela é o corpo dele pode deixar e aí e aí e aí e aí e lá tudo errado mano e o time que o tanque e aí vai por aí vai por lá me perguntar tá fazendo e aí o que você vai achar um calma 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 não esquenta não e aí então eu tô com alguma vida Passei Que ruxa, hein, carai Porra